Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula. Nesse momento, vamos estar discutindo um assunto bem gostosinho chamado polinômios. Então, o que é polinômios? Nada mais é do que uma categoria de algumas funções particulares, de algumas funções com algumas características especiais. Então, o que a gente vai chamar de polinômios? Polinômio, nada mais é do que uma expressão do formato Px igual a nx elevado a n, mais a n menos 1, x elevado a n menos 1, mais, e assim segue, tá bom? Com 1 a 1, x elevado a 1, mais 1 a 0, nos quais, né? Esse a n, a n menos 1, a 1, a 0 são números reais, então, esse conjunto aqui, a n, a n menos 1, então, esse grupo de elementos são números reais, tudo bem? Então, esses aqui são números reais, e ainda, né, esses expoentes n, n menos 1, tudo bem? Assim segue, tá até o número 1, né, que a gente tem aqui, certo? É o, também são números naturais. Então, funções com essas características são chamadas aí de funções polinomiais, neste caso aqui, a gente vai simplesmente chamar de polinômios, tá? Então, esse é o termo que a gente vai estar utilizando, tá bom? Então, por exemplo, se você pega uma situação, então, imagine que eu pegue um caso de uma expressão Px igual a x elevado ao quadrado, menos 5x⁶, mais 8x menos 3, uma segunda expressão que eu vou chamar de Q, dado por 3x² menos 6x elevado a menos 2, mais 8x com menos 11, né, x elevado a 7, e ainda vou chamar outro de ux como sendo, né, 3x elevado a 9 mais 8x ao quadrado menos 5 raiz quadrada de x mais 1π, tá bom? Então, você tem três expressões aqui, três funções, só que nem todas dessas que a gente tem aqui são polinômios, tá? Repara o seguinte, essa primeira, repara que todos os expoentes que a gente tem são expoentes naturais, então, você tem 2, 6 e 1, e aqui junto com esse x, né, a gente teria com esse 3, eu teria um x elevado a 0, tá bom? Então, não precisa, a gente acaba nem colocando aí, né? E nesse de baixo, eu tenho 3x² menos 6x elevado a menos 2, 8x menos 11x⁷. Repara que aqui, ó, eu tenho um expoente que é menos 2, né? Então, esse expoente menos 2 é um número que não é natural. Então, se não é natural, isso aqui, ó, não entra na categoria que a gente vai estar analisando, isso não é um polinômio, tudo bem? Diferente do de cima, né, ó, que eu tenho lá 2, 6, 1, e aqui x a 0, todos os expoentes são naturais, então, a primeira parte que eu tenho, que é o nosso p, a gente pode classificar ele como sendo um polinômio, tá? Agora, esse u também não é polinômio, por quê? Você tem expoente 9, 2, aqui eu tenho a raiz quadrada de x, e essa raiz quadrada de x é equivalente a a gente escrever x elevado a 1, né, pelas propriedades lá que a gente tem de radiciação, né? Então, aqui é 1, aqui é 2, passo 2 dividindo vai dar 1. Então, quando eu coloco x elevado a 1, repare que esse 1, né, que aparece aqui em cima, isso não é um número natural, certo? Então, se não é um número natural, isso também não é considerado aí um caso aí de um polinômio, tá? Então, isso aqui também não é uma situação. É lógico, dificilmente vai aparecer uma questão num vestibular ou num concurso aí, perguntando se é um polinômio ou não, tá? Isso aqui é só para a gente ter uma ideia de como que seriam as nossas funções, como que é a estrutura, né, das funções que a gente vai trabalhar aqui, que são as nossas funções polinomiais, tá bom? Então, tá. Então, já sabemos o que é um polinômio. Dentro do polinômio, a gente trabalha com várias situações, vários itens aí, né, que a gente costuma ver. Então, o primeiro deles, o primeiro item que a gente pode utilizar é o que a gente vai chamar de grau de um polinômio, tá bom? Então, o que vai ser o grau de um polinômio? Grau de um polinômio nada mais é do que o maior expoente, tudo bem, que esse polinômio apresenta. Então, você tem a nossa função polinomial, o nosso polinômio, aí aquele elemento que tem o maior expoente é o que a gente vai chamar de grau, ou seja, o maior expoente, né, melhor dizendo, vai ser o que a gente vai chamar de grau. Então, por exemplo, se você pegar um caso assim, deixa eu escrever aqui, né, seria o maior, tudo bem, expoente, né, das potências de x que aparecem aí pra gente, tá? O maior expoente é das potências, certo, das potências de x. Isso é o que a gente vai chamar de grau do polinômio, tá bom? Então, o que seria isso? Por exemplo, se eu pegar um polinômio px, né, um px aqui, como sendo x a sétima, menos 5x ao quadrado, mais 8x com menos 6, isso é um polinômio, a gente já viu por quê, né, então isso é um polinômio, porque os expoentes nossos são todos naturais, né, e também a gente consegue perceber que, neste caso específico, o maior expoente que a gente tem é esse número 7, né? Então, se o maior expoente é esse número 7, a gente pode afirmar, neste caso especificamente, né, que o grau do polinômio aqui seria 7. Então, a gente costuma representar pela expressão GRP, né, esse GR vem de grau, então o grau do polinômio é 7, tudo bem? Então, essa é a ideia que a gente tem pro grau do polinômio, tá? Nada mais é do que o maior expoente que ele apresenta. Só pra gente fixar a ideia, imagine que eu tenho um qx como sendo menos 3x mais 9x ao quadrado, mais 5x, com mais 5x ao cubo aqui, né, mais 9, tá bom? Então, esse aqui é um outro polinômio, certo? Eu chamei de q, né? Então, esse polinômio, você tem um x elevado a 1x ao quadrado, x ao cubo e um elemento x elevado a 0, que seria o 9 sozinho lá, tá? Então, neste caso, dá pra ver bem que o maior expoente que eu tenho é esse número 3. Então, se o maior expoente que eu tenho é o número 3, a gente vai ter que o grau, né, que o grau desse polinômio q é igual a quem? É igual a 3, tudo bem? Então, isso aí que a gente tem. Então, reforçando o que é o grau do polinômio, simplesmente aí, é o maior, né, expoente que aparece ali nas potências de x, tá? Então, isso é o grau que a gente tem, certo? Então, sabemos o que é o grau. Em segundo, quando a gente fala de polinômio também, é comum a gente falar de valor numérico de um polinômio. Então, o valor numérico de um polinômio nada mais é do que a imagem, né, como isso aqui é uma função, seria o seguinte. Quando você calcula um valor PA, na prática, é fazer o quê? Trocar o x por esse A, tudo bem? Esse número pode ser real ou pode ser imaginário, não tem problema, tá? Então, quando você calcula o valor do polinômio para x igual, né, um resultado A aí, x igual a um A, você tem um resultado, né? Aí, esse resultado, que eu vou chamar aqui de B, é o que a gente vai chamar de valor numérico, certo? Então, esse B é o valor numérico para x igual a A, tudo bem? Então, o valor numérico para x, certo, igual a A. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, reforçando, tá? O que é o valor numérico? É a imagem de uma função por um certo elemento. Então, se eu quero um PA, na prática, o que a gente vai fazer? A gente pega o polinômio, no lugar do x, substitui por esse A. Quando você faz a substituição, você gera um resultado. Aí, esse resultado é o que a gente chama de valor numérico desse polinômio, tá bom? Então, por exemplo, acompanha comigo lá. Imagine que você tem uma situação de um certo polinômio da seguinte maneira. Vou colocar um polinômio aqui de grau 4, tá? Então, imagine que eu tenha lá Px igual a x à quarta menos 3x ao cubo mais 2x ao quadrado menos x mais 3, tá bom? Então, você tem um polinômio aqui. Este caso, como a gente já viu, é um polinômio de grau 4. Por que o polinômio de grau 4? Porque o expoente que ele tem, o maior expoente ali, é o número 4, né? Então, esse polinômio de grau 4. Aí, se porventura eu quisesse o seguinte, eu quisesse calcular aqui um P de 2, por exemplo, né? O que seria esse P de 2 que a gente tem? Então, para eu calcular o P de 2, eu vou pegar a expressão. No lugar do x, o que eu vou fazer? Eu vou substituir simplesmente aí pelo número 2. Então, se eu trocar o x por 2, olha só o que vai acontecer. A gente vai ter 2 à quarta menos 3 vezes 2 elevado ao cubo mais 2 vezes 2 elevado ao quadrado menos o 2 somado com 3. Então, essa é a expressão que a gente tem. Repare o seguinte, tá? Se eu estou calculando o P de 2, eu vou pegar todo o polinômio ali. Aonde tiver o nosso x, eu vou estar substituindo pelo número 2, tá? Então, essa é a ideia que é o que a gente fez aí. Então, assim, o que a gente vai fazer? O P de 2, ele vai ser 2 elevado à quarta, seria 16, menos, né? 2 ao cubo é 8, então seria 3 vezes 8, mais 2 vezes 2 ao quadrado, 4, menos 2 com mais 3, que eu só vou repetir simplesmente, tá? Agora, continuando a nossa operação, eu vou ter o seguinte, que o nosso P de 2 vai ser 16 menos 3 vezes 8, seria 24, né? Ainda, 2 vezes 4, a gente tem 8, menos 2 com mais 3. Agora, é só fazer a continha para ver o que a gente tem, tá? Então, o nosso P de 2 vai ser 16 menos 24, dá menos 8, menos 8 com mais 8, ó, repare que vai dar menos 8, né? Com mais 8, a gente tem 0, menos 2 com mais 3, a gente tem o número 1, tá? Então, o P de 2, neste caso, que a gente acabou de fazer, vale 1, né? Então, isso aqui é o que a gente tem por enquanto, tá? Então, falou em valor numérico, seria o quê? Seria o elemento que você coloca no lugar do X, tá? Vai gerar um resultado aí, esse resultado é valor numérico, tá bom? Para esse, né, X que a gente usou. Então, neste caso, por exemplo, né, poderia falar assim, ó, o valor numérico do polinômio para X igual a 2 é quanto? É o número 1, tá? Então, essa é a ideia que a gente tem para calcular esse polinômio, tá? Vamos lá. Ainda o seguinte, o que a gente tem desse valor numérico? Existe um termo dentro ainda da parte de valor numérico que é bem interessante, né? O termo que a gente tem é o termo chamado raiz de um polinômio, né? Então, o que é a raiz de um polinômio? A raiz de um polinômio nada mais é do que o elemento que você coloca no lugar do X para o polinômio dar zero, para o valor numérico do polinômio ser zero. Então, na prática é assim, ó, se PA é igual a zero, ó, o que eu fiz aqui, tá? Troquei o X por um elemento A, a hora que eu troquei o X por esse elemento A, gerou um zero, né? Então, quando acontece isso, a gente fala que esse elemento A que aparece aqui dentro é uma raiz do polinômio, tudo bem? Então, fala assim, ah, o número 5 é a raiz do polinômio, né? O que que eu tô falando aí? Tô falando que se você substituir o X por 5, o resultado é zero. É que nem aqui, ó, posso falar que esse 2 é a raiz do polinômio? Não pode, tá? Por que que eu não posso falar que 2 é uma raiz do polinômio? Eu não posso falar que 2 é a raiz do polinômio, por quê? Porque a hora que eu substituir o X, não deu zero, deu o número 1, né? Então, é isso que a gente tem para a nossa raiz, certo? Então, olha só, imagine o seguinte, imagine que você pegue um polinômio assim, só para a gente ter uma ideia, tá? Imagine que eu tenha lá, PX igual a X ao cubo, menos 3X elevado ao quadrado, ainda, menos 1X com mais 3. Então, imagine esse polinômio aqui, que por enquanto, o que que eu sei, né? Eu sei que isso aqui é um polinômio pelas definições, eu sei o grau dele, quem que é o grau? É 3, tudo bem? Então, o grau do polinômio é 3, tá? Porque o maior expoente é 3. A gente sabe calcular o valor numérico, é só substituir o X, né? O resultado é o valor numérico. Aí, se eu perguntar assim, neste caso, quem vai ser o nosso P3, por exemplo? Então, se eu quero P3, que a gente acabou de ver, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o polinômio, no lugar do X, trocar por 3. Então, se eu for trocar o X por 3, olha só o que a gente vai ter. Ficaria 3 elevado ao cubo, menos 3 vezes 3 ao quadrado, com menos 3 e mais 3, né? Isso que a gente tem. Esse aqui corta bonitinho, certo? Aí, vai ficar que o nosso P3 vai ser 3 ao cubo, é 3 vezes 3 vezes 3, que é 27, menos 3 vezes 3 ao quadrado, 9, né? Ó, vai ficar 27 com menos, né? É, 27, isso vai ser 0. Olha o que aconteceu, né? O que que eu fiz lá? Eu troquei o X por 3. A hora que eu troquei o X por 3, reparem que eu obtive um resultado 0, né? Então, se a gente acabou obtendo um resultado 0, significa o quê? Que esse 3 que aparece pra gente aqui, ó, é uma raiz do polinômio, tudo bem? Então, essa é a ideia que a gente tem, tá? Falou em raiz, é o elemento que eu vou colocar no lugar do X pro resultado ser 0. Agora, lógico, né? Um polinômio pode ter mais de uma raiz, tá? É bem comum isso aí, tá bom? Ou então, o que que a gente tem? Repare que esse polinômio tem grau 3. Se esse polinômio tem grau 3, ele tem exatamente 3 raízes. Pode ser raiz de septilas, mas ele tem 3, tá? Nem mais, nem menos. Tem exatamente 3. Então, é o seguinte, o que que a gente tem, né? Por exemplo, o número 3 é uma raiz. Ainda, se eu perguntar lá, P1 é uma raiz, como é que a gente vai verificar se esse P1 é a raiz? Pra eu verificar se P1 é raiz, a gente vai substituir também. Então, vai ficar 1 elevado ao cubo, menos 3 vezes 1 ao quadrado, menos o número 1 somado com 3. Então, isso aqui é o que a gente tem pra desenvolver. Agora, disso aí, o que que a gente vai acabar gerando, né? Acompanha lá comigo, ó. Eu tenho assim, ó. Esse 1 elevado ao cubo vai ser 1, tá bom? Ainda, 1 ao quadrado dá 1, né? Vezo menos 3, eu tenho menos 3, certo? Repete esse menos 1 e repete esse 3. Então, isso que a gente acabou gerando por enquanto, tá? Agora, o que que vai acontecer? Se a gente olhar com carinho aqui, ó. Então, esse 1 com menos 1 vai dar 0 e menos 3 com mais 3 também dá 0, né? Então, novamente, ó, o que aconteceu? Eu tive um caso de resultado 0, né? Então, o que que a gente gerou aqui, ó. Repare lá, que se eu trocar por 1, a gente acabou gerando também, né, o resultado 0, certo? Então, esse número 1 também é uma raiz do polinômio. Ainda, uma outra situação. Se eu calcular o P de menos 1, certo? Como é que a gente vai calcular esse P de menos 1? O processo é igual, né? Então, a gente tem assim, ó. Menos 1 elevado à terceira, certo? Ainda, menos 3. Estou seguindo a relação lá em cima, tá? Estou seguindo o nosso polinômio. Menos 1 ao quadrado, menos menos 1, somado com o número 3. Não fica essa carinha, o que a gente tem, né? Daí, quem vai ser o nosso P de 1? Vai lá. Menos 1 elevado ao cubo vai ser 1 negativo. Até por causa do expoente ímpar, né? Vai ficar menos, menos e menos de novo, que acaba sendo negativo, tá? Aqui, menos 1 ao quadrado seria... Menos 1 vezes menos 1 vai dar mais 1. Então, vezes menos 3, a gente tem menos 3, certo? Ainda segue, né? Menos com menos dá mais, então seria mais 1. Então, a gente tem aqui mais 1 e esse mais 3 repete, né? Que é o último elemento que a gente tem. Ó, repare novamente o que aconteceu, né? Novamente, ó, menos 1 com mais 1 dá 0. Menos 3 com mais 3 também é 0. Então, repare o seguinte, ó. O que a gente comentou agora há pouco? Se você tem um polinômio de grau 3, ele tem exatamente 3 raízes. Pode ser que não sejam distintas, tá? Mas tem 3 raízes. Neste caso, quais são as 3? É o número 3, o número 1 e o número menos 1. Aí, pergunto pra você, tem mais algum valor que eu coloco no lugar do x para o resultado ser 0, né? A resposta seria não. Por que não? Porque como você tem grau 3, tem que ter exatamente 3 raízes, e a gente acabou definindo aí quem são as 3 raízes, tudo bem? Então, essa é a ideia que a gente tem. Quando também você conhece raízes de um polinômio, você pode escrever esse polinômio na forma fatorada. Isso quando a gente conhece, tá? Então, como que a gente escreveria isso aqui na forma fatorada? Todo polinômio, a gente coloca o seguinte, né? Conhecendo as raízes, evidentemente, a gente vem pra forma fatorada do polinômio. Como que ficaria essa forma fatorada do nosso polinômio? Volto a frisar, quando você conhece as raízes, né? Se ele é um polinômio de grau n, é um de grau n qualquer, ele tem exatamente n raízes, tá? Então, se ele tem exatamente n raízes, a decomposição vai ficar assim, né? Então, é um polinômio Px de grau n. Então, se você tem uma expressão lá, axan, x elevado a n, mais an menos 1, x elevado a n menos 1, mais blá, 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 né? A1, x1, mais a zero, isso é um polinômio. O grau dele é n, né? Que é o maior expoente que a gente tem, tá? Tô admitindo que é um polinômio. Ele vai ficar na forma fatorada como sendo um an, certo? x menos a primeira raiz, vezes, né? x menos a segunda raiz, e assim segue até chegar na última raiz, que seria a raiz de ordem n, né? Então, se você tem lá um expoente 4, então você vai ter 4 raízes. Se você tem lá o maior expoente sendo 7 ou sendo 8, não sei aí, tá? Se for 8, por exemplo, você vai ter 8 raízes. Então, como é que ficaria a decomposição nessa situação, neste caso específico que a gente acabou montando aqui? Então, é o seguinte, se você quer trabalhar com essa definição que a gente acabou de fazer, olha só. Esse polinômio é x³ menos 3, x² menos x com mais 3, né? Esse polinômio que aparece pra gente aqui. A gente acabou de ver as três raízes, né? Que foram lá o 3, menos 1 e 1. Então, esses valores aqui, ó, x igual a 3, x igual a 1 e x igual a menos 1 são as raízes que foram colocadas pra gente, tá? Tudo bem? Existe uma parte depois pra gente tentar descobrir isso, chamada equação algébrica, que daí, né, não é oferecido, mas tem alguns parâmetros, algumas formas aí da gente estar desenvolvendo. Então, você tem lá 3, 1 e menos 1. São as três raízes pra esse polinômio. Então, se a gente tem as três raízes do polinômio, o que vai acontecer? O nosso AN, que nas próximas aulas eu vou chamar simplesmente de A, eu vou deixar de usar esse N, tá? Eu vou usar simplesmente de A, vai ser assim. O nosso AN é o número 1, tá bom? Então, se é o número 1, ela vai ficar assim. O 1, né, com quem? A primeira raiz que a gente tem é o número 3, então seria x menos 3, vezes, tá bom? x menos a segunda raiz, né? Quem que é a segunda raiz? A segunda raiz seria x, o 2, o 1, né? Então, seria x menos 1, certo? Vezes a nossa terceira raiz, né? Quem que vai ser a terceira raiz? Vai ser x menos a terceira raiz, vai ficar x menos, como aqui já é menos, né? Seria x mais 1, tá bom? Então, isso aqui é o que a gente chama de forma fatorada desse polinômio que aparece para a gente, certo? Então, tá. Aí, quando acontece polinômio, é bem comum a gente ver situações com duas, com três raízes repetidas, tá? Quando acontecer isso, você vai ter uma situação de expoente ali indicando o que a gente vai chamar de multiplicidade das raízes, que é o seguinte, se você pega um polinômio lá, né? Que na hora de fatorar ficou assim, ó, x menos 1 elevado ao quadrado, vezes, né? Chamar isso aqui de um polinômio Px, tá? Então, imagine que você tem um Px nesse formato aqui. Deixa eu tampar esses números para não ficar embolados, tá? É x menos 1 ao quadrado, com x mais 3 elevado ao cubo, vezes x menos 4 elevado à quinta, certo? Nesse polinômio, quantas raízes ele tem? Olha só. Aqui, se você igualar a zero, você vai ter x igual a 1, isso aqui é uma raiz, certo? Aqui, x mais 3 elevado ao cubo, peguei x mais 3 igual a zero, você vai ter x igual a menos 3, tá bom? Para zerar esse fator, né? E para zerar esse outro fator, é x igual a 4. Essas são as raízes que, aparentemente, estão no nosso polinômio, tá? Seria 1, menos 3 e 4. Um detalhezinho também, assim, ó, esse fator é de segundo grau, esse fator é de terceiro grau, esse fator de grau, 5, né? Se você quer o grau desse polinômio, o que você vai fazer? Você vai somar esse 2, mais 3, mais 5, ou seja, isso aqui é um polinômio de grau 10. Aí você pergunta assim, mas, Evedo, por que tem três valores só, né? É porque tem valores aqui que são as raízes repetidas. Então, esse número 1 apareceu duas vezes na hora que você montou as raízes, né? Esse aqui apareceu três vezes e esse aqui apareceu cinco vezes, é a quantidade de vezes que ele acaba repetindo, tá? Então, esses números aqui, ó, é o que a gente chama de multiplicidade da raiz, é quantas vezes a raiz aí, ela aparece, tudo bem? Então tá, gente, um grande abraço aí, bons estudos e convido você para a próxima aula. Tchau, tchau!